Música Fala meus amigos, muito bom dia Hoje eu estou aqui no bairro de Estelamares Acredito que é um vídeo aí muito esperado por vocês Vários de vocês pediram esse vídeo aqui Então hoje a gente está aqui no bairro de Estelamares Dá uma pequena caminhada aqui pelas ruas internas do bairro Para que vocês vejam como é que é Aqui a gente está bem próximo da orla aqui do bairro E aqui perto tem algumas obras aqui próximo da orla Algumas pessoas inclusive pediram esse vídeo para ver como é que estão essas obras aí Embora o foco do canal não seja a obra, não seja mostrar a estrutura de Salvador Mas mostrar a cidade como um todo Então hoje a gente está aqui neste bairro Aqui como vocês podem ver a grande maioria das habitações aqui Pelo menos aqui próximo da orla É de condomínios, né? Condomínios casa Alguns vilagens ali atrás ali a gente passou Logo quando eu comecei a gravar eu passei também por uma pousadinha Então tem opção de hospedagem aqui também E veja que é uma rua, né? Uma rua bastante pacata Bem, pelo menos essas aqui Mais próximas da praia Como vocês podem ver aqui, praticamente não tem ninguém na rua Só alguns carros estacionados Para que o vídeo não fique tão longo Vamos agora direto aqui para a área de praia Onde tem ali as obras, né? Parece que aqui é onde finalizam as obras Eu já estive lá agora há pouco E percebi que não estão concluídas Então a gente vai para lá agora Aqui eu estou no meio deste coqueiral E aqui praticamente não tem nada, né? Só essas dunas aqui mesmo E esses coqueiros Mas ali tudo na frente aqui que vocês estão vendo São esses condomínios, né? Condomínios casa que eu falei agora há pouco Que se prolonga aí Daqui dessa região aqui Até lá próximo à praia do Flamengo E logo aqui na frente Onde a gente vai para lá já já É onde se encerram as obras, né? Pelo que eu percebi aqui agora há pouco As obras certamente vêm Aí da frente E aí se encerram Nessas imediações aqui desses coqueiros Aqui à frente depois desse pequeno vale Vamos fazer uma caminhada aqui Pela Orla de Estela Mares Até chegarmos lá Em Praia do Flamengo E vou mostrar para vocês também Ali embaixo tem algumas pessoas Mas veja que não é uma área Muito frequentada Pelos banhistas, né? Assim como lá para frente também Tem outras áreas de praia Mas pelo menos hoje Eu vou tentar passar nas mais movimentadas Porque se a gente for fazer Toda a região de praia aqui De Estela Mares Vai dar um vídeo aí De uma hora ou mais E aí não há quem Queira ficar aí assistindo, né? Então vamos para lá Onde tem as obras ali Aqui da Orla de Estela Mares Aqui dá para perceber Que é onde finaliza, né? Ou começa aqui as obras Vai depender do seu ponto de vista aí As obras aqui de Estela Mares A gente vê que tem aqui Uma pista aqui, né? Para pedestre E existe aqui a estruturação Dessa área Embora nós estejamos vendo Profissionais trabalhando aqui Porque não parece que está concluído Isso aqui Certamente que eles vão plantar Aqui alguma coisa Nesse meio E vão estruturar melhor Ali já tem um certo movimento De pessoas E eu acho que daqui para lá Acredito que seja Onde as pessoas Mais frequentam Essas praias aqui de Estela Mares Aí na frente estão Os condomínios Entre os condomínios E aqui na praia Tem essa faixa de areia Larga aqui Que é onde eles estão Fazendo essa obra aqui Outro dia fizemos um vídeo Aqui em Salvador Por uma das praias aqui de Salvador Acredito que foi de Itapuã E alguém falou aí Que tinha Tinha poucos coqueiros, né? Não dá para você perceber Que aqui em Estela Mares Já tem Já tem bastante coqueiros Ali na frente Tem algumas pessoas trabalhando Me parece uma praia Um pouco agitada, né? As ondas estão Bastante movimentadas aqui E também Como é característica Das praias de Salvador Acho que quase todo lugar Que você vai aqui Tem pedras Ao longo Da faixa de praia Da faixa litorânea Isso também não impede Que você tome banho Porque vai sempre ter Vai sempre ter locais Entre pedras Que dá para você ficar Tranquilamente Sem se preocupar De repente Em se machucar Aqui como vocês veem Atrás de mim Aqui ao lado Tem alguns quiosques, né? A exemplo De outros locais Da Orla de Salvador Que foram implantados Dos quiosques como esse E é para quem quiser Colocar seus negócios Ou talvez Para essas pessoas Que tem aqui Essas estruturas improvisadas Possam aí Colocar seus produtos Para vender Nesses quiosques Como acontece ali No Jardim de Alá E também na Praia da Pituba Porque hoje A grande maioria Das estruturas que tem Nas praias São improvisadas Como essa aqui embaixo Bom, para quem curte As obras aqui em Salvador Quem curte se atualizar Como estão as obras aqui Dá para perceber Que essa daqui Está inconclusa Mas que É algo que promete Uma estruturação melhor Aqui da Orla de Estela Mares Porque antes Acredito que isso aqui Só era Somente essa faixa de areia Não tinha propriamente Uma pista Para uma pista de Cooper E não tinha também Essas estruturas de quiosques Que estão sendo implantadas agora E juntamente também Com toda essa estrutura Melhora a questão Da iluminação Acredito que essa iluminação Toda aqui Seja de leve Aqui é uma espécie De acampamento Das pessoas Que estão trabalhando Nessa obra Aí embaixo Está a praia E aqui vocês percebem Que já tem uma estrutura Melhor Do que ali atrás Onde inicia essas obras Tem aqui O que vai ser Uma pista de ciclista E esse calçamento Aparentemente Foi posto aqui recentemente Tem até uma pilha Ali de De tijolos Então essa área Aqui onde estamos pisando Agora parece ser Uma parte da obra Já concluída Aqui do bairro De Estela Mares A parte da orla Então o que eu noto Embora sendo hoje Uma segunda-feira Mas como estamos Em alta estação Salvador está Cheia de turistas E evidentemente Que as praias As praias Elas estão lotadas Hoje um dia De muito sol Como é Comum Aqui nessa época Do ano E aqui você pode perceber Que é um local Relativamente tranquilo Pra quem quer vir Curtir a praia É legal Você tem uma estrutura Boa aqui De barracas De sombreiros É um bairro bonito Sossegado E pelo que eu vi Ali atrás Você pode estacionar O carro também Com facilidade Embora aqui Nesta área Especificamente Eu não estou vendo Local para estacionamento Dá para ver aqui Que prolonga-se Aí a frente Pelo menos Uns dois quilômetros De faixa de areia De praia Praia frequentável Digamos assim E aí vocês veem Vários sombreiros Muita gente na praia Como eu disse agora há pouco As ondas estão um pouco agitadas Mas parece não ser muito fundo Aqui Tem muita gente Curtindo a praia E a gente não vai conseguir Fazer toda essa faixa De praia Porque eu quero Ir até Praia do Flamengo Mostrar para vocês lá também A estrutura que tem lá Então eu vou mostrar Um pouquinho mais à frente E já já A gente segue Até Praia do Flamengo Com relação às obras aqui Agora há pouco Eu estava conversando ali Com o funcionário E parece que As obras aqui Foram divididas Em trecho um Trecho dois E trecho três Então o que ele me disse Que o trecho um Que é lá Em Pitanga Já está concluído O trecho dois Que é esse trecho do meio aqui Não tem nada feito ainda E esse aqui é o trecho três Que ainda está em obra E ainda não foi concluída Aqui já tem um lugar Onde você pode estacionar seu carro Logo aqui embaixo Está a praia Uma estrutura aqui Que parece ser um bar Parece que aqui tem alguns Alguns quiosques Como esses aqui Com essa estrutura de madeira Aqui você pode ficar Tanto lá nos sombreiros Lá próximo da Próximo da água Já né Como também Vocês podem observar Aqui atrás de mim Que tem esses quiosques Que eu mostrei agora há pouco E aí tem várias pessoas Que estão sentadas E curtindo Curtindo o sol aqui de Salvador Nessas estruturas Que são mais Mais organizadas Essa parte aqui É só para pedestre Essa daqui é uma área privada Do Ground Hotel Estela Mares Muito bem meus amigos Chegamos ao final De mais um passeio Aqui no canal E no próximo vídeo Chegaremos à Praia do Flamengo Onde faremos uma breve caminhada Pelas ruas Chegando até a praia E vamos entender Porque essa é uma das regiões turísticas Das mais procuradas de Salvador Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo